Agora vamos falar do Walter. O Walter voltou a ser assunto no futebol nacional e tem time do futebol goiano que ainda acredita no atacante. O atacante Walter não ficou sequer uma semana desempregado, depois de ser desligado do Goiás por ter agredido o goleiro reserva da equipe. Durante um treinamento, o jogador de 27 anos e 106 quilos foi oficializado nesta terça-feira pelo Atlético Goianiense, clube que disputará neste ano a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a estrutura que o Atlético tem e está crescendo cada vez mais, é um time da Série A, um time que vem crescendo bastante e foi o primeiro time que me ligou, me querendo de verdade. Tive outros, mas eu falei que eu ia para o Atlético, estava muito feliz pelo convite e o mais importante é que eu estou alegre e como eu fico bem, alegre, pode ter certeza que as coisas vão sair certas. Como já atuou pelo Goiás, no Campeonato Goiano e também na Copa do Brasil, Walter terá dois meses para se preparar até poder estrear com a camisa do Dragão no Campeonato Brasileiro. Até lá, o clube já está preparando um programa especial para recuperar a melhor forma física do atleta. Temos dois meses dentro do nosso planejamento para colocá-lo no nível melhor possível. Ninguém quer o Walter aqui magrinho, a gente sabe que a composição física dele é diferente. Dentro disso, vamos trabalhar para que ele tenha totais condições de estrear contra o Curitiba. Bom, o Goiás não conseguiu recuperar o Walter. Você acha que o atlete goianiense vai conseguir isso? O Walter é tipo aquela pessoa que acha que o defeito dele é a virtude. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu sou barraqueiro, aí acha que aquilo ali é a virtude dele. Ah, eu sou aborrecido, acha que aquilo ali é a virtude dele. Ele não se cuida e ele acha que ele é bom dentro dessa maneira de não se cuidar e que não é a verdade. Se ele se cuidasse, se ele fosse magrinho, se ele olhasse a parte física, ele estaria na seleção, né, Luciano? É, não, e é só ele relembrar quando ele esteve no Atlético Paranaense, o tanto que ele voltou a jogar, ele emagreceu e voltou a jogar a bola. Agora todo mundo sabe isso, mas ele não sabe, né? É, e o atlético, o Walter hoje precisa mais do Atlético Goianiense do que o Atlético Goianiense do Walter. Ele precisa ser recuperado. Porque se ele não der conta de jogar no Atlético Goianiense, será a última oportunidade dele em um time da primeira divisão.